O meu time é campeão Prusque entre os gigantes Me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Prusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Prusque meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas no clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surgiu brusque entre os gigantes Me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Prusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque meu bruscão Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, vibrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira